KILLERS! My killers will not take no further answer! E peguei esse vídeo aqui Na verdade tem dois vídeos Então esse e o outro vai ser depois Espero que vocês gostem Foi do ano passado esse vídeo Foi do ano passado Foi de 2015 Do finalzinho de 2015 que eu fiz Esse tutorial aí Então espero que vocês gostem Se gostarem deixa o like aí E é nóis! Falou! Fala galera do Youtube Quem tá falando aqui é o GAMESHOX GAMESHOX E nesse vídeo aqui Eu vou estar trazendo A nova TAD de bloqueio Que você poderá baixar na PlayStory Que é essa daqui Cadê ela? Smart Eplook Você vai ver na PlayStory Irá digitar Botei errado aqui Smart Opa Smart Eplook Está aqui Vamos entrar E vai ser o primeiro Você irá Entrar nele Você irá Baixar Depois abrir Aqui Deixa eu botar minha senha aqui Você pode ver que é grande né É... vai estar vazia isso aqui E isso aqui Não vai vir uma senha no começo Você vai botar 7, 7, 7, 4, 7 Aí vai entrar aqui Vão em tipo de bloqueio Vão em padrão Aí vou fazer o tutorial E você... não Aí vai vir aqui Se eu vou escolher E pode aumentar aqui ó também ó Deixa eu acabei confuso Dezoito por dezoito Já no caso meu é... Seis... eu acho que é... não... deixa eu ver aqui É seis por seis E valeu muito a pena E valeu muito a pena Tem como... um PC vai esquecer Que eu tento acessar Com o celular Por exemplo aqui Não... não despa Eu vou tentar entrar na minha galeria Mas eu vou errar sim Aqui é um fake Isso aqui é um fake Viu galera Desse negócio de galeria Eu vou mostrar aqui o que esse fake faz Vamos vir aqui em galeria Opa, meu pessoal tá bugado Porque... eu tô gravando Esqueci meu ver pra memória Do... cartão SD E... vamos entrar em galeria A gente vai vir aqui Sinto muito mas a galeria parou Vamos apertar OK E não vai fazer nada Vai voltar pra cá O que vai fazer? Vai apertar em galeria Segurar OK E agora botar a senha Eu vou botar uma senha errada aqui E tirar uma foto minha E vai tá aqui ó É... Aqui eu vou botar o celular E aí vai ter uma aqui É... só que... tem que configurar a câmera aí da frente Aqui é... Aqui é o que você pode também ativar o... 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 É... pra gravar É... E vou segurar o que? Eu vou errar Aí vamos vir no aplicativo E vai ter o vídeo Aí aqui subiu galera Aqui é o vídeo Aqui é o vídeo, eu vou apagar É... Espero que tenham gostado desse vídeo Até o próximo e... Fui! Galera passe no canal 4Droid Aí tá... O canal foda aí tutorial, tá? Vou deixar um trailer aí no finalzinho pra vocês verem lá Como é foda o canal Tá tutorial e eles tão quase chegando Acho que é eles ou eles Tão chegando... Tá... Tá chegando a... 200 subscribe lá, tá? Passem lá, deixa o like lá e é nóis, tá? Beleza? Então... É... Muito obrigado aí Dê seu like, compartilha o vídeo Como eu sempre digo Fui! Tchau! Vocês... Vocês que tenham gostado E se não gostou Vai tomar noção Se você gostou Deixa um like Se você não gostou Deixa um like Se você tá dando seu... É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo Até mais Um beijo na testa E fui! Tchau! Tchau!